Ei, você! Eu? É, você! Você mesmo! Quanto você sabe sobre o Bloxfruits? Ah, eu acho que eu sei bastante até... Assim, eu não jogo há muito tempo, mas eu acho que eu aprendi bastante... Não, 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 não! Você não sabe de nada! Eu vou te desafiar num quiz! O quê? Um desafio num quiz? Você vai me desafiar? É isso mesmo! Eu aposto que você não vai conseguir terminar esse quiz! Ha! Pode apostar então, meu querido, que eu vou fazer esse quiz aí e vou... Entregar ele prontinho na tua cara, assim, ó, e esse quiz aí que eu terminei? Pode mandar aqui que o pai sabe, mano! Pode mandar que o pai sabe! Antes do vídeo começar, eu já queria pedir pra você deixar aquele like, porque me ajuda demais! E pra ti, assim, ó... Dois segundos, tu clica... É tão fácil, é tão fácil que você vai ficar, assim, impressionado! Então, muito obrigado aí pelo seu like! Também vou pedir pra você se inscrever no canal, porque eu trago vídeos todos os dias aqui de Bloxfruits ou de jogos parecidos, como esse aqui do Roblox! E pra você não perder esses vídeos, eu sugiro que você se inscreva no canal! Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender desse conteúdo diário! Bom, então tá! Qual level você pode entrar no Second Sea e qual você sai dele? Tá, eu... tá! Eu ia falar que eu sei que eu entrei com 700, mas todos são 700 aqui, né? Então, né? Eu acho, mano, que você deve sair dele... No... 1400? Nossa, mas eu errei... A primeira eu já começo errando, mano! Tá, vamos de novo! Ahn... Se não é 1400, é o quê? 1425? Eu... Eu acho que esses números quebrados aqui não devem ser, mano! Vou... Ai, tá certo! Quantas ilhas tem no Second Sea? Vixe, mano! São várias, né? Será que são 10 ou 13? Vou colocar 10! Urra, bicho! Mas eu sou horrível nesse... Tá! Então, mano! Se não são 10, são 13! Nossa, mas esse vídeo vai ficar enorme, velho! Como é que pode? Tá, então são 9 ilhas! Aí, acertei! Agora vem o Third Sea! Qual level você vai para a ilha de Zou para o Par? O level exato! Nossa, mano! Mas eu deveria... Eu deveria ser um pouco melhor no jogo pra eu saber responder tudo isso com precisão, né? Você aí que tá assistindo, saberia responder essa daqui? Se sim, coloca aí nos comentários antes de eu responder! Quero só ver! Tá, ilha de Zou para o Par! Esse aqui é 100% chute, mano! Porque eu não faço ideia! Sei lá, mano! Nossa, eu acerto, velho! Ai, meu Deus do céu! Mas que bom! Não tô reclamando! Quatro! Quais são as frutas mais caras do Bloxfruits? Até onde eu sei é Dragon e Leopardo, né? Ah, o cara é muito bom, mano! O cara... O cara é muito bom! Olha que da hora! Qual é a música tema da Ilha da Floresta? Vamos ver, mano! Vamos ver todas, né? Difícil essa aqui, hein? Tá, esse aqui foi fácil, mano! É três! Qual o level máximo? Update 19! Ah, o pai é muito bom, né? 2, 4, 5! Você acha que... Você acha que o quê, né, mano? O que você tá pensando? Sete! Quem criou o Bloxfruits? Foi o Ripindra? Ripindra, ele é ADM, não é? Vixe, mano! Não faço ideia! Eu nunca vi esse nome aqui! Eu vou colocar Ripindra, sei lá! Ah, mas se eu errei, eu voltaria desde o começo, né? Ah! Eu vou colocar Ripindra! Vai! Não! Então deve ser... Sei lá, mano! David Strike? Tem dois David aqui, mano! Então provavelmente é David alguma coisa, né? Ah, mas tem dois Strike também, né? Puts, mano! Sei lá! Tá, mãe mandou eu escolher esse daqui, mas... Tá, David Bazuca. Ih, é o Bazuca mesmo. Quais as primeiras frutas a ter Awakening no Bloxfruits? Nossa, essa é difícil, hein, meu? Você sabe? Se você sabe essa, coloca aí nos comentários também. Difícil isso aqui, hein, mano? Ah, tá. A Dark aparece em duas delas. Eu tô indo por eliminação, mano. É igual na escola, tá ligado? Dark tem duas... Flame tem duas também, né, mano? Pode ser... E Tremor. Ah, provavelmente é uma dessas duas aqui, ó. Porque uma só tem gelo a mais e outra tem... Ah... Primeiras frutas a ter Awakening, mano. Tremor e Flame. Ah, não! Não! Ai, velho. Enquanto... Até eu chegar lá eu erro nos que eu já acertei, mano. Como é que pode? Tá, então se não é Tremor e Flame, é Flame, Ice e Tremor. É lógico, né? O pai é muito bom, mano. Nem parece que eu fiz oito vezes até chegar aqui. Quantos fragmentos precisa pra iniciar uma Hide Law? E eu já fiz esse aqui porque pagaram pra mim, né, mano? E como o turno desse jogo custa mil coisas, eu acho que é... Ah, pode ser quinhentos também, né? Esses dois aqui eu sei que não é, mas ou é mil ou é quinhentos. E eu acho que é mil, mano. Nossa! O cara é... O cara é bom demais. Qual anime Blocks Fruits foi inspirado? Nossa, essa aqui é muito difícil, hein, meu? Ora! Será que foi Naruto? Eu brincando, gente. Eu sei que foi One Punch, mano. O cara não é besta também, né? Qual o nome antigo... Qual o antigo nome de Blocks Fruits? Blocks Piece, Blocks One Piece, King Piece ou A One Piece of Game? Cara, King Piece não deve ser. Porque ele nunca remete nada a rei, sei lá. Blocks One Piece. Esse nome é muito feio. Se é esse daqui, mano, é muito feio. Tomara que nunca tenha sido, velho. Muito feio. A One Piece Game é um nome bem sem criatividade, né? Mas eu entendo, não é ruim. Mano, Blocks Piece. Nossa, eu acertei, velho. Como é que não pode? 12. Quais frutas tiveram rework na última update? Update 19. Ah, esse jogo é novo até então, né, mano? Se ele tem essa informação aqui de qual update que foi. Tá, fruta... Ah, essa é fácil, mano. Essa eu celtava porque eu já jogava nessa época. Love Spider. Vamos nessa. Vamos nessa. Qual level você vai pro Skypiea 2? Eu nem sei o que é Skypiea, mano. Ah, mas os levels são baixos. Então eu já passei disso aqui. Então é provavelmente quando vai pro segundo andar lá do céu, né? Eu acho. Vai pro segundo andar... É quase uma das últimas, mano. Se pá, é esse daqui. Eu acho. Ou será que é 400? 400. Não! Tá. Qual o level que eu vou, mano? Não é 400? Eu jurava que era 400. Será que é 625? Acho que não, mano. 625... Não. Nem ferrando. 625 você tá na fonte já. 450. Ah, velho. Que ódio. Tá. Então só sobra o 375. Ah, obrigado, meu. Obrigado. Qual o nome da última ilha do primeiro si? Ah, esse é fácil, né, mano? Cidade das Fontes. O... O quê? Ah, não, mano. Peraí que agora eu vou ler. Eu não li também, né? Porque eu sou um animal. Mas vamos... Agora eu vou ler. Ah, eu fico errando até chegar lá, mano. Que tristeza. Tá. Qual é o nome da última cidade do primeiro si? Ilha do Gelo, Cidade Subaquática, Ilha Vulcânica... Mano, é Cidade das Fontes. Esse bagulho tá errado. Cara... Sei lá, velho. Cidade Subaquática, então... Ah, mano, mas que injusto. Por que tá errado? Mano... Essa pergunta realmente... Que ódio, velho. Ilha do Gelo. Mas não é, mano. Não é. A última não é do gelo. Nem tem Ilha do Gelo. Qual que é a Ilha do Gelo, mano? Nem sei qual que é a Ilha do Gelo. Que bagulho... Nossa, mano. Fiquei brabo agora, mano. 15. Qual é a segunda Ilha do Gelo que leva você a sair dela? Oh, Raza. Que difícil, hein, meu. Jungle. Lógico. Qual que é a raça mais rápida do jogo? Se você souber essa, mano... Responde aí também nos comentários. Mas... Eu vou te quebrar aqui, mano. Por quê? Porque depende. Essa resposta é um grande depende. Por quê? O Minky, em teoria, é o mais rápido. Porque é o coelho lá, né? E tudo mais. Só que... Mais rápido onde? Se for na água. Quem que é mais rápido? Minky ou Fishman? Viu só? Então depende, né, mano? Depende. Eu vou colocar aqui Minky porque eu não sou retardado, né? Mas assim... Se tivesse um talvez... Se bem que isso aqui é Gênio Quiz, né, mano? Vai que tá escrito aqui em algum lugar na água. Anyway, vou colocar Minky porque eu não sou burro. Aí, beleza. Qual a espada mais forte do jogo? Nossa, mano. Mas acho que nem quem é super fã deve saber isso daqui, mano. Se você sabe, coloquem nos comentários qual a resposta. Mas... Depois de uma breve análise aqui, mano... Eu consigo perceber... Que essa espada aqui, ó... É a mesma espada que tá aqui. E essa daqui parece essa daqui, né, mano? Como são duas... Eu acho que é essa daqui, velho. Eu acho que é essa daqui. Se for... Essa daqui com certeza não é, mano. Nossa, certeza que não é. Se for essa daqui eu vou ficar brabo, mano. Ou se for qualquer uma dessas. Se for essa eu vou ficar mais brabo ainda. Porque ela tá aqui, mano. Então aqui já é pra contar o dano dela... Mais o dano da outra. Que eu não sei se é essa. Mas talvez seja. É essa. Tá. Graças a Deus, né, mano? Porra. Se eu errasse. Qual boss tem o level mais alto no jogo? Rei Gorila, Big Mom, Barba Branca ou Ripindra? Tá. Big Mom eu nunca ouvi falar, mano. Rei Gorila... Lógico que é Rei Gorila, né? Lógico que é Rei Gorila. Vou clicar. Ó, 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 ó. Cliquei, ó, ó. Cara retardado, né? Barba Branca eu já ouvi falar, mano. Que queriam me ajudar a matar ele na live. Tipo assim, eu nem tô no level ainda. Mas eles ficavam... Não, vamos matar o Barba Branca. Vamos matar o Barba Branca. Quase matei ele já. Então ele não deve ser tão forte. Big Mom. Será, mano? Eu vou colocar aqui o Ripindra. Porque ele é o ADM, então, né? Deve ser o cara mais alto. Vamos nessa! Vamos nessa, amigo! Qual o melhor e mais caro estilo de luta? Electric Claw. Electric Claw é o Thor lá, né? Provavelmente. Não deve ser o mais forte. God Human. Super Human. E Dragon Talon. Mano, sei lá. Eu acho que é um desses Human aqui. Porque eu já vi um bagulho que, sim. Você tem que pegar todos os estilos de luta pra você pegar o Super ou o God. Mas agora eu não sei qual dos dois, mano. Eu não sei nem se God existe. Eu vou colocar Super. Não! Não, não, não! Ah! Tá maluco, pai. Tá treinado pra chegar até aqui, hein? Eu faço tudo assim, ó. Clic, 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 clic. Sem nem pensar, mano. Às vezes eu penso um pouquinho. Mas quase sempre é sem pensar. Tá, se não é Super Human, I got Human. Vamos nessa. Vamos nessa, meu! Vamos nessa! 20. Última questão. Essa é simples. Basta não rir desse vídeo. Ai, 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 meu. Vamos colocar a cara séria, então. Vamos nessa. Tá, vamos ver, mano. Normalmente eu sou bom nesse negócio de não rir. Vamos ver, vamos ver. Quem quer bolacha? Não quero não. Quem quer lei? Não quero. Não rir, eu não rir. Quem quer comer? Não, não, não. Quem quer cachaça? Me dê, babá. Ai, mano. Eu ri, eu não aguento mais. Que normalmente eu não rio. Mas a segunda vez é difícil de dar risada, mano. Vamos nessa. Eu vou chegar lá de novo. E dessa vez, eu não vou rir. Tá, eu cheguei aqui, mano. Mas parece que é um vídeo diferente agora. Porque ele tem 24 segundos, mano. Sei lá. E a tela branca? Vamos pegar desprevenido, né, velho? Vamos ver. Os melhores apelidos da Leopard. Nossa, de português de Portugal. O que estamos vendo, velho? Olá, pessoal. Sejam sinceros. Pelo menos uma vez na vida, você já deve ter ficado com vontade de dar um soco em um travesti. Algo mais... Eu não consegui nem rir porque eu não tenho reação a isso, velho. Ok, meio pesado pro vídeo. Mas eu não ri, hein. Não ri. Ganhei! Aí sim, hein, mano. Nossa, demorei pra chegar até aqui. E olha, tem uma mensagem aqui, mano. O que que tá escrito aqui? Hum, se inscreve no canal e deixa um like. Se eu fosse você, eu obedeceria. E aí, seu nerdola. Acho que eu consegui terminar seu queridinho quiz. É, dessa vez você conseguiu. Mas não sei se na próxima você consegue. É, tá até sem palavras, né. Lógico que eu consigo, meu. Pode mandar outro quiz aí que eu faço sem problema. Eu vou te mostrar assim, ó. Terminei. Igual eu terminei esse agora. Entendeu? É, tudo bem. Não vou mais te desafiar. Você já provou que sabe bastante sobre o Bloxfruits. Mas, pera. Você tá no level 717? Ué, e daí? Você tá rindo do meu nível? Pa-para de rir. Para de rir, mano. Para de rir. Rir agora, otário. E foi esse o vídeo de hoje, mano. Se você gostou, deixa aquele like que me ajuda demais. E pra ti é dois segundos. Você vai ficar assim, nossa, foi só isso? É, só isso. Obrigado. Desse lado aqui tá aparecendo um vídeo que provavelmente você também vai gostar. Se você gostou desse, você vai gostar desse outro que tá aparecendo. Então clica e assiste também. E desse outro lado aqui, tá o botãozinho de inscrição. Se você não se inscreveu ainda, mesmo eu já tendo falado outras vezes, ou sei lá, né, meu. Se inscreve aí agora, porque o botão tá aparecendo na tela. É só clicar ali que você não vai se arrepender. Beleza, então. Então, até o próximo vídeo.